A contratação de crédito rural pelas cooperativas brasileiras somou cerca de 10 bilhões de reais nos três primeiros meses da safra 22-23. Desse total, 28% foi captado pelas cooperativas do Paraná. Segundo dados do Banco Central, a maior parte dos recursos usados para a contratação teve origem na poupança rural, com 42% do total captado. Seguido dos recursos obrigatórios, com 24%, os recursos com taxas livres resultaram em 21%, fundos constitucionais em 7%, BNDES equalizável 5% e outros recursos 1%. Entre julho e setembro deste ano, as cooperativas brasileiras captaram mais de 10 bilhões de reais, com a maior parte dos recursos destinados para a industrialização, custeio e comercialização. As cooperativas paranaenses se destacam com 2 bilhões e 81 milhões de reais, aproximadamente 28% do total. Segundo o levantamento feito pela Gerência de Desenvolvimento Técnico da Organização das Cooperativas do Paraná, Na comparação com a safra passada, o aumento no volume de captação de recursos mensais foi puxado pela elevação dos custos de produção e também pelos preços recebidos pelos produtores rurais. Ou seja, a demanda pelo acesso a esse crédito está cada vez mais crescente. Nós precisamos hoje de mais recursos, os produtores precisam de mais recursos para comprar a mesma quantidade de insumos que eles utilizavam nas safras anteriores. Então, esse é o principal motivo que favorece esse aquecimento de captação de recursos do plano safra. As cooperativas paranaenses já conseguiram captar do plano safra 28%, ou seja, 2,8 bilhões de reais foram as cooperativas paranaenses. E a utilização desses recursos está diretamente relacionada à parte de custeio e também industrialização, ou seja, agregar valor para aquela proteína animal que é produzida pelos produtores rurais. Os dados do Banco Central mostram também um elevado desembolso por operações de custeio. Nos três primeiros meses desta safra, os produtores rurais contrataram aproximadamente 80 bilhões de reais para compra de insumos, que estão com os preços bem maiores do que os praticados na temporada passada. No mesmo período de 2021, foram desembolsados cerca de 52 bilhões de reais.